Neste vídeo, vamos trabalhar com o script para pesquisar o CEP pelo endereço. Beleza, pessoal? Então, vamos trabalhar. Para facilitar, eu vou disponibilizar os códigos já prontos. Abaixo do vídeo, no primeiro comentário fixado, vocês vão encontrar os códigos para copiar. No meu caso, eu vou copiar de um documento de texto. Copia os códigos e volta para a planilha Google. Menu Extensões, Apps Script. Editor aberto, clique sobre Projeto sem título. Eu vou renomear para Macros. Renomear. E esta função padrão, podem deletar. E colar os códigos que vocês copiaram. Próximo passo é ajustar as referências. Iniciando pela referência, a aba da planilha. No meu caso, o nome da aba é Dados. Copia o nome da aba, volta no script e vocês vão alterar dentro das aspas duplas. Prosseguindo, precisamos referenciar a área da planilha onde nós vamos inserir os CEPs. Porque primeiro, antes de fazer a pesquisa, nós precisamos limpar esta área. No meu exemplo, eu vou limpar a partir da célula B5 até a última linha da coluna G. De volta no editor, então, dentro das aspas duplas. No meu caso, célula B5, dois pontos, coluna G. Na sequência, precisamos referenciar as células com os critérios. Os critérios é obrigatório, rua, cidade e estado. No meu caso, a rua vai estar na célula C2, cidade, D2 e estado, célula E2. Prosseguindo, precisamos referenciar a primeira linha abaixo do cabeçalho dos dados e também a coluna inicial. Na minha planilha, primeira linha, abaixo do cabeçalho, linha 5. Coluna inicial, para inserir os registros, coluna 2. De volta no editor, linha inicial, linha 5. Coluna inicial, coluna 2. Feito estes ajustes, o script já vai estar ok. Não precisa ajustar mais nada. Deixa eu subir um pouco para facilitar a visualização do script por completo. Ajustamos as referências. Agora, precisamos salvar as alterações e permitir o script. Salva as alterações, volta na planilha Google e agora, para acionar o script, eu vou inserir uma imagem. Então, menu inserir, opção imagem, inserir imagem, sobre as células. Aguarda abrir esta janela e aqui vocês vão acessar o menu imagens do Google. Eu vou pesquisar por uma imagem, botão pesquisar, pesquisar, PNG. Faz a pesquisa e aí vocês vão selecionar a imagem que agrada a vocês. Seleciona a imagem e clica no botão inserir. Beleza, já colocou a imagem na planilha Google. Ajusta o tamanho e coloca onde você deseja. Na sequência, volta no editor e aí vocês vão copiar o nome do script. Somente o nome, sem copiar os parênteses. Copia o nome do script, volta na planilha, seleciona a imagem e clica nos traspontos do lado direito da imagem. Transferir script. Cola o nome do script e clica em OK. Na sequência, clicando sobre a imagem, vai aparecer a mensagem de autorização obrigatória. OK. Detalhe, estejam logados somente em uma conta. Seleciona a conta. Avançado. Acessar macros, que é o nome que eu coloquei no projeto de script. Permitir. E aguarda concluir a autorização do script. Script liberado, já podemos testar. No meu caso, eu vou pesquisar os CEPs da Avenida Nereu Ramos. Cidade Chapecó, Estado Santa Catarina. Clicando na imagem, script em Execução. Script concluído. E olha que show, pessoal. Já retornou todos os CEPs da Avenida Nereu Ramos.